RECENERAR Dar nova vida a algo Melhorar Restaurar Ressignificar Regerar Gerar outra vez Nós existimos para regenerar Regenerar o planeta A Porque não existe planeta B Ambipar A líder em gestão ambiental Todos vivemos no mesmo mundo Temos as mesmas esperanças e sonhos Você sonha com um futuro que respeite o meio ambiente Nós projetamos baterias de carros elétricos que duram mais Criamos tecnologias catalíticas que ajudam a limpar o ar E descobrimos maneiras de ajudar as cidades a usar menos energia Continue a sonhar Nós continuaremos a inovar Por isso, somos otimistas com relação ao futuro Basfi We create chemistry É a mesma pergunta para vocês Que eu fiz No outro painel Que dizia qual é o maior desafio Como profissional E também enquanto mulher Pode ser um só Que teve casos que foi coincidente Ou pode ser dois desafios Também começando Pela Ana Fontes Olá Bom Bom dia, gente A todos e todas Estou muito feliz de estar aqui Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Cris? Estou tirando o copo que caiu Bom, antes de falar dos desafios Acho que bem rapidinho Falar quem eu sou Eu sou Ana Fontes Sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora Uma organização social Que existe há 13 anos Que trabalha com geração de renda para mulheres Que já impactou a vida de mais de 10 milhões e meio de mulheres Durante essa existência Como negócio social A gente ajuda as mulheres através do empreendedorismo E empregabilidade Ensinando educação Mentoria Cursos Capacitação E microdoações A pandemia foi muito ruim para todo mundo Mas foi especialmente cruel para as mulheres Especialmente para as mulheres empreendedoras Nos últimos três anos A gente reuniu microdoações para as mulheres Mais de 40 milhões de reais Em recursos financeiros Para que elas conseguissem desenvolver os seus negócios E a gente faz tudo isso Todas essas ações Gratuitamente para as mulheres Nós somos financiados Por mais de 30 organizações Grandes empresas Fundações no Brasil E fundações internacionais Nosso principal doador é o Google A fundação do Google Que faz doações sistemáticas para a gente Inclusive semana passada A gente recebeu Uma última doação de um milhão de dólares De cinco e meio milhões de reais Para ajudar as mulheres com geração de renda Estamos bem felizes Com esse tipo de doação Mas falando um pouco de desafios Eu acho que a gente está falando bastante de diversidade E a gente precisa falar de diversidade Com perspectivas de interseccionalidade Nós estamos vendo aqui Basicamente pessoas brancas E quando a gente fala de mulheres A gente tem que falar de mulheres Mulheres negras Mulheres trans Mulheres 50 a mais Que também nós temos uma questão Em relação ao hegeísmo As pessoas não consideram Parece que quando a gente passa dos 50 anos Eu tenho 56 Parece que a gente passa Não existir mais Eu enfrentei muitos desafios Durante a minha jornada Antes de ser empreendedora Há 15 anos Eu fui executiva Do ambiente corporativo Trabalhei na maior multinacional Do setor automotivo Na época Volkswagen E durante 18 anos Eu construí uma carreira Aos trancos e barrancos Porque mulher De origem negra Nordestina Criada na periferia Era um combo Não muito bem aceito Pelas pessoas Eu adorei A da Ambipara Eu esqueci o nome Peço perdão A Cristina Ela falar Porque na nossa época Eu comecei a trabalhar Com 14 anos Registrado em carteira Porque na época Era permitido E eu adorei Que você falou Comecei em 80 Alguma coisa Eu comecei em 1980 Também Era muito difícil A situação para nós Mulheres Era muito diferente Durante 5, 6 anos Eu fui a única mulher executiva Na vice-presidente Onde eu trabalhava E diferente Acho que foi a Marta Que comentou O meu maior desafio Não era com as mulheres As mulheres eram mais acolhedoras Na minha jornada Felizmente Eu tive muitas mulheres acolhedoras E muitos homens Com muita dificuldade Então passei por todos Os perrengues Possíveis e imagináveis Em 2007 Foi um dos grandes momentos Vamos dizer assim De mudança de vida Mudança de jornada Falando profissionalmente Eu decidi pedir demissão Eu sou mãe de duas filhas Pago os boletos do mês Então a vida não é fácil Não é simples E mesmo assim Eu resolvi pedir demissão E começar a empreender Num momento em que Empreendedorismo Não era esse glamour E esse negócio todo bacana Que todo mundo fala hoje Você ouvia muito pouco falar Então abri meu primeiro negócio Quebrei a cara Deu tudo muito errado Em 2008, 2009 Mas a partir de 2010 Quando eu criei a Rede Mulher Empreendedora Mudou completamente o mundo Na época que eu fiz esse processo De transição De sair de uma carreira executiva Com tudo bonitinho Plano de saúde lá Lindo Podia ir no Einstein No Sírio Tinha bônus Tudo mais Para você cair Num ambiente empreendedor Onde você se joga Acho que a Cris também comentou aqui E a gente se joga O que eu falo De salto de fé Porque você não sabe Nada do que vai acontecer Você não sabe nada Do que vai acontecer No dia seguinte Que dirá na semana seguinte Foi um dos momentos Mais duros E mais desafiadores Da minha vida Tanto pessoal Quanto profissional Não romantizo Essa história Porque eu acho Que é um momento difícil De você fazer Essas escolhas Principalmente Quando você tem Filhos pequenos Hoje elas já são adultas Quase Uma de 20 Outra de 15 Quem é mãe de adolescente Me abraça também Ou fase dura dos infernos Desculpa Momento parentes Momento parentes Mas enfim Eu tenho seguido Muito essa jornada Hoje eu sigo Há 13 anos Eu sigo muito Meu coração Ajudando esses milhões De mulheres No Brasil inteiro Tentando fazer A diferença Para que essas mulheres Consigam empreender A Cris também comentou O projeto de cooperativas Cris A gente trabalha Para umas 7 Ou 8 Grandes empresas No entorno Das fábricas Dessas grandes empresas Ajudando as mulheres A gerar renda Para que elas consigam Melhorar a situação Econômica Só para encerrar E não ser muito extensa Eu acho que é uma coisa Muito importante De a gente falar Que as mulheres Não querem o poder Pelo poder E a gente não está falando De supremacia feminina E só de liderança feminina A gente está falando De justiça social Quando a gente fala De diversidade Inclusão A gente está falando De uma sociedade Que tem 52% A maioria da população São mulheres E 56% De pessoas negras Que é a somatória De pretos e pardos No Brasil E é impossível A gente não ter Nos espaços de poder A gente não se vê Representadas Nem como mulheres Nem como pessoas negras Então assim É importante A gente falar Sobre isso É importante A gente falar Que é legal A gente estar Nos espaços de poder E de liderança Mas é importante A gente falar Na diversidade Da perspectiva De justiça social A gente vive No sétimo país Mais desigual do planeta A gente vive Num país Onde 3% Das pessoas Detém 60% Da riqueza A conta não fecha Segundo os dados Da Oxfam Por isso que eu acho Que é legal A gente falar De diversidade Sobre a perspectiva De liderança Sobre a perspectiva De espaços de poder Sobre a perspectiva De justiça social E também Sobre inovação Porque quando você tem Ambientes mais diversos E mais inclusivos A chance de você Conseguir ser Uma empresa Mais inovadora Estratégicamente Mais ligada Ao que o nosso mundo Precisa São muito maiores Então é isso Muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui Falando com vocês Ana, você diz Que nordestina De onde você? Sou do sertão de Alagoas Nasci de Deja Nova Se alguém for de Deja Nova É meu parente É uma cidade Que tem Uns habitantes Eu sou De Recife E é engraçado Você não tem sotaque Também Eu vim com quatro anos Meus pais tiveram dez filhos E nós viemos com quatro anos Eu fui criada em Diadema Vim com quatro anos Para São Paulo Eu brinco com os meus pais Meu pai já é falecido Minha mãe não Que eles tiraram a gente Da frigideira E jogaram no fogo Porque Diadema Era uma das cidades Mais violentas do Brasil E eu cresci lá Então assim A gente foi Aprendendo a se virar Sem romantizar a desigualdade Pois é Não vamos romantizar A história de desigualdade Mas enfim Vamos dando aqui Continuidade Então Débora Você Vamos lá Bom dia a todas E todos Eu sou Débora Vieitas E atualmente Eu trabalho em conselhos Eu sou interinamente Presidente do Conselho Do Santander E estou também No Conselho Da BR Foods Como membro independente De conselho Experiências ótimas Tenho muito orgulho Santander por exemplo Tem um terço Do conselho São mulheres Que é uma marca já Bastante avançada Comparado com o resto do mercado Onde as mulheres representam Entre 14% e 16% Dos conselhos E também Se tirar as parentes Há menos ainda E também Falando aqui De desafios Eu observo O esforço No caso Do Banco Santander Que eles fazem Para ter mulheres Em alta liderança Hoje são 33% De mulheres Na alta liderança E há uma meta Acompanhada mensalmente De chegar a 40% De mulheres Na alta liderança Até 2025 Então eu acho Que compromisso De diversidade Sem meta E sem acompanhamento Rígido Acaba não produzindo Os efeitos Esperados Mas eu queria mudar Um pouquinho O tom E falando Um pouco De desafios Eu ouvi Todas as minhas Colegas Falarem Aqui hoje E lembrei De uma coisa Para mim Ser uma mulher Profissional Nunca foi um desafio E isso Por uma questão De referência Eu tenho uma mãe Quando eu nasci A minha mãe Já trabalhava Nunca parou De trabalhar E ela trabalhou Até os 76 anos De idade Então eu acho Que isso Foi a referência Que eu vi Ela criou filhos Eu não tenho Nenhum trauma Porque a minha mãe Trabalhava Assim como eu não vejo Os meus filhos traumatizados Por eu ter sempre Trabalhado Aqui eu acho Que se mencionou Que muitas vezes No ambiente de trabalho O desafio É enfrentar As resistências Mas eu acho Que essa resistência É natural Do seu desenvolvimento Como profissional Ela existe Da parte dos homens Ela existe Da parte das mulheres Não é isso Acho que você Na sua trajetória Ocupa um espaço E esse espaço Leva ao conjunto De reações Que eu entendo Nós temos todas Que aprender A lidar com eles Eu tive também Muita sorte Na minha vida profissional De ter contado Com apoio de homens Que enxergaram O aspecto profissional E deram apoio Para o meu crescimento Então eu acho Que sem apoio É muito difícil As pessoas Quebrarem o ceiling E eu vejo Se na minha época Porque eu também Trabalho Há 30 anos Se na minha época Isso foi importante Continua sendo Muito importante E eu penso Que todas essas atividades De mentoria Acolhimento São atividades Muito importantes Para somente Tranquilizar As mulheres Agora onde eu acho Que é um ponto crítico E lembrando Do que foi desafio É a questão Realmente De conciliar Filhos E o trabalho Profissional E eu acho Que ganham muito As empresas Que entendem isso Claramente E constroem Soluções Que apoiem A mulher Nessa fase Mais difícil Que a fase De filhos Muito pequenos Esse É notadamente Um dos problemas Essenciais As empresas Investem Nas mulheres Quando elas chegam No primeiro Na primeira etapa De gerência Muitas vezes Elas se assustam Com a responsabilidade Com a dificuldade De dar conta De tudo Família e trabalho E aí Que a gente Tem a maior evasão Possível O que é uma pena Para as empresas Que investiram Tanto E é uma pena Para a mulher Porque a teoria Da recolocação Depois Acaba nem acontecendo Nem no mesmo Espaço profissional E nem no mesmo Patamar Que ela havia Alcançado Então eu acho Que essa é Uma questão Onde as empresas Podem evoluir Muito O trabalho remoto É uma resposta Parcial Mas eu acho Que é o entendimento Do momento Da mulher É que faz Toda a diferença Na minha época Isso não existia By the way O que existia? Existia apoio Apoio familiar Apoio de amigos Porque todos nós Precisamos Sim Desse apoio Para seguir em frente Então eu acho Que esse foi O maior desafio O resto O desafio profissional Para mim Passou despercebido Ele aconteceu Eu cheguei A CEO de um banco Hoje eu estou Na presidência Do conselho De um banco Então não vejo Limitações No espaço profissional Eu vejo sim Essa dificuldade De conciliar Os dois papéis Acho que é isso Queria parar por aqui Obrigado Débora Eu queria Fazer um comentário Você falou Que sua mãe Trabalhava E você não tem Nenhum trauma Disso Minha mãe também Trabalhava Eu não tenho Nenhum trauma Aliás Ela trabalhava ali Aquele prédio Do Instituto Biológico Minha mãe Era bióloga E ela Ela se formou Em 1956 Só tinha Duas mulheres Se formando com ela Então é interessante Porque Olha de onde A gente veio E onde a gente está Impressionante isso Pensar que 70 anos atrás As mulheres não estudavam Isso é um absurdo Total e completo Até o final dos anos 50 Por sinal A mulher não podia Viajar sem autorização No marido Em 1962 Ela se postou Direito a voto Exatamente Ela só pôde se divorciar Em 1977 A primeira se divorciou Em 1977 Eu só ia pegar A sua deixa Que eu acho Que um dos grandes Diferenciais hoje É que as mulheres Estudam e muito Estão muito bem preparadas Então a alegação De que não há mulheres Para ocupar determinados postos É completamente fake Consegui Bom dia Bom dia a todos Prazer em estar aqui com vocês Vou me apresentar um pouquinho aqui Eu sou Francine Hoje sou CEO Da Elas que Lucrem É uma plataforma De serviços emocionais E financeiros Especializada Nas mulheres Com foco também Nos homens Eu sou lá de Santa Catarina Especificamente do interior De Santa Catarina De Criciúma Mas fui muito jovem Para Florianópolis Montei lá Em 2003 Um dos primeiros Escritórios de investimentos Do Estado A Annalisa está aqui Também Minha conterrânea E acho que o meu maior desafio Profissional Está acontecendo ainda Ainda não aconteceu Está acontecendo Porque eu resolvi Colocar como meta de vida Ensinar as mulheres A investir E colocar mais dinheiro Nas mãos das mulheres É isso que Elas que Lucrem Faz hoje Ela coloca mais dinheiro Nas mãos das mulheres Como que a gente faz isso E por que a gente faz isso O que eu percebi Em 2005 Quando o escritório Já estava aberto Tínhamos mais de 2 mil clientes Na época Eu representava o Banco Banife Lá no meu estado Fui uma das primeiras certificadas Da ANCOR Da certificação que tem Para assessorar Na parte dos investimentos Eu não tinha profissional Para trabalhar Na verdade Eu não tinha nenhuma mulher Quando a gente abriu O escritório Então nós tivemos que Abrir uma escola De certificação Para que a gente pudesse Ter esses profissionais Para auxiliar Outras pessoas A investirem O que eu via Nos nossos cursos Só apareciam homens O tempo inteiro homens Só homens Mas, enfim Eu estava começando Uma carreira Eu tinha 20 anos Eu não tinha muito O que escolher E ao longo do tempo Eu percebi E fiquei curiosa Por que era só eu De aluna de economia No curso da Universidade Federal Lá de Santa Catarina Comecei a questionar Os modelos Claro Minha mãe não trabalhava Fora Minha mãe Vivia O verdadeiro mito De Sísifo De Camille Ela Todos os dias Quem é dona de casa Ou quem conviveu Com donas de casa Sabe que todos os dias É a mesma coisa Você rola a pedra Até em cima do morro No dia seguinte A pedra desceu E no dia seguinte Você rola de novo Até o topo do morro E no dia seguinte A pedra desce E a vida vai passando E você vai se delegando Até que as estatísticas Chegam e batem a porta 72% das mulheres Vão passar por alguma dificuldade Ao longo da vida De cada quatro mulheres idosas De cada quatro pessoas idosas Pobras na velhice Três são mulheres De cada dois casamentos Não acabam em divórcio 50% das mulheres São demitidas Após dois anos De reingressarem No mercado de trabalho Após a maternidade E por aí vai E o que eu percebi? Falei Bom Podia ter visto Como uma oportunidade Mas eu não consegui ver Só como uma oportunidade Porque O desespero Bateu em mim Nessa época Também Persegui o dinheiro Corri atrás do dinheiro Me tornei independente Financeiramente Porque Minha mãe Só me deu A educação básica E que bom Que ela me deu A educação básica O restante Eu corri atrás E eu me tornei Independente financeiramente Aos 22 anos Bem independente Financeiramente Com o meu trabalho Com o meu propósito E o que eu vi? Que era possível E resolvi realmente Ensinar mulheres Investirem Foquei exclusivamente Nas mulheres Mas investi corretamente Investi Não só O pouco dinheiro Que ganha Mas investi Em todas as áreas Da vida E aí eu percebi Que ao longo do tempo Eu estava focando Muito no financeiro E esqueci A parte emocional A parte psicológica A parte psíquica Em que No ambiente que somos Ensinados E depois da minha Primeira filha Eu tenho dois filhos A Lara de 13 anos Entrando nesse Momento aí Difícil E o Luca de 11 anos Uma menina e um menino Quando eu ganhei a Lara Em 2010 No auge dos escritórios Enfim A gente já estava Com filial pelo Estado E tudo mais Eu tive uma depressão Pós-parto Muito forte Que me tirou Do mercado de trabalho Durante oito anos E o que eu percebi Nessa época Que não adianta você Ter só independência financeira Você precisa De uma rede de apoio E o que muitas vezes Destrói a vida da mulher O que muitas vezes Atrasa a vida da mulher É a escolha De um mau parceiro Isso você precisa levar E é isso que a gente Precisa levar Escolher parceiros Legais Ou um parceiro Para compartilhar A sua vida Ou parcerias legais Pessoas importantes Para construir Sua própria rede de apoio É fundamental Para que você Mantenha a sua independência Para que você tenha Saúde emocional Para que você tenha Saúde financeira E poder equilibrar Soube disso Fui fazer um mestrado Em psicanálise Na Argentina Estudando a mulher Sob a ótica do consumo Eu acho que as empresas Ainda não se deram conta De que o público Que consome no mundo É a mulher 75% das pessoas Que consomem no mundo São as mulheres Ou elas direcionam Com o que os homens consomem Se você não tem mulheres Dentro da empresa Como é que você vai desenvolver Produtos específicos Para que elas possam Consumir mais e melhor Como que a gente também Vai colocar mais dinheiro Nas mãos dessas mulheres Para que elas possam De fato se dar conta Se não se delegar Então esse é hoje o trabalho E ao longo de tudo isso Depois dessa fase De desafio pessoal Muito forte Voltei para o mercado Profissional Muito fortalecida Com dois filhos Absolutamente sozinha E tive que lutar Realmente pelo meu projeto Pelo meu propósito Enfim Com duas crianças E aí eu faço aqui Eu faço aqui das palavras Da Ana Fontes Também minhas palavras Da Débora A gente realmente precisa Dessa rede de apoios De apoio dentro das empresas E a gente precisa Reducar o homem também Não adianta a gente só falar De educar as mulheres Porque as mulheres Elas estão super bem educadas As mulheres estão aí Muito Já no nível de graduação Elas já estão bem treinadas E esses homens Que estão dentro das repartições Que atenção que temos dado A esses homens Como vamos reeducar esses homens Que trabalho de saúde mental Que temos que fazer nesses homens Por quê? Não adianta a gente partir Para o conflito Para o confronto com esse homem Porque esse homem foi educado por nós Eu vi aqui Acho que foi a Marta Que falou que Um dos desafios profissionais Acho que o Aloysio Perguntou para ela Em relação Por que os homens são mimados Por que nós mimamos os homens Nós direcionamos os homens Desde cedo A frequentarem as exatas E as mulheres as humanas Porque as mulheres São ensinadas a cuidar Os homens precisam ser cuidados Precisam ser protetores Provedores E assim a gente vai Construindo uma sociedade Não vamos esquecer Que em 1962 A gente conseguiu O direito ao voto Como eu falei aqui Em 1977 Que a mulher ganhou o direito De se divorciar É tudo muito recente Teve uma galera De mulheres novas De mulheres mais antigas Que conquistaram esse espaço Para a gente O que nós vamos conquistar Para as próximas Que estão vindo? É um ambiente de cooperação É homens e mulheres Trabalhando juntos Homens não são rivais Eu até coloquei meu marido Agora nessa causa E eu tirei ele Da zona de conforto E falei Você tem que falar sobre isso Porque assim Se eu tenho uma carreira hoje Se eu vou tranquila hoje Se eu fico 12 horas Trabalhando por dia 15 horas Às vezes Porque eu amo fazer o que eu faço É porque eu tenho suporte em casa É muito mais tranquilo Você é muito mais produtiva A gente tem que normalizar O homem sair 5 horas da tarde Para ir numa peneira de futsal Por exemplo Ver o filho Não só a mulher A gente tem que normalizar essas coisas Por quê? Porque no ambiente cooperativo A mulher pensando tranquilamente O homem pensando tranquilamente A gente vai conquistar muito mais A gente vai muito mais longe Então hoje o que a EQL faz Já há mais de 100 mil mulheres formadas Aprendendo a lidar com saúde emocional E saúde financeira A gente tem mudado Claro que há passos curtos ainda Há passos curtos Mas acredito que a gente vai chegar lá E acredito também Que no setor financeiro A gente tem que fazer produtos específicos Para as mulheres Para que elas possam ser protegidas de si próprias Porque essas mulheres ainda não são muito educadas No sentido de Como ser uma mãe ideal? Não uma mãe perfeita Uma mãe que também delega responsabilidades Nós queremos todos os direitos Mas queremos o dever também De delegar responsabilidades De compartilhar alguns espaços Com o homem Por exemplo Compartilhar o espaço de trabalho O homem fica menos horas no escritório E a gente fica menos horas em casa Acho que esse equilíbrio desse eixo É o que a gente precisa repensar Realmente para que a gente vá mais longe Então, por isso que eu falo Que eu estou sendo desafiada Os meus desafios ainda estão muito neófitos Já passei por muita coisa Por conta da minha história de vida Da profissão que eu escolhi Eu escolhi ser economista Mestre em buscar análise Meu Deus, é tudo... Por quê? Dinheiro e comportamento Não tem como dissociar Saiu uma pesquisa hoje Da pesquisadora Cristina Barros Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Em parceria com uma universidade americana Que diz que a única fonte de felicidade É o dinheiro Primeiro Para depois você buscar outras fontes de felicidade Por quê? É com o dinheiro que você consegue autopreservação É com o dinheiro que você consegue comprar experiências E é com o dinheiro Quando você conquista a liberdade financeira Que você consegue comprar tempo Tempo para pagar pessoas Para fazer aquilo que você não gosta de fazer Então, o que a gente fez? A EQL, ela montou hoje Uma estrutura de seguros Especificamente para as mulheres Para que dêem conto Principalmente para as mulheres Que ainda não estão com Não tem um alicerce Um suporte emocional Um suporte financeiro Para quê? Marido de aluguel Com assistência Assistência à saúde Assistência psicológica Psíquico-financeira A gente tem que trabalhar Na terapia Até conselho As mulheres fazem muito mais terapias Do que os próprios homens As mulheres vivem mais Os homens vivem menos Temos 108 milhões de mulheres no Brasil E 103 milhões de homens A gente tem que falar sobre isso Os homens estão se suicidando De 15 a 30 anos 70% dos suicídios São cometidos por eles Eles também estão sobrecarregados Só que eles não falam Eles não podem falar Então a gente tem que Neste ambiente social Econômico E com os privilégios Que temos aqui hoje Nesta sala Temos poder, sim De fazer essa situação Ficar um pouco mais equilibrada E trazer o dinheiro Para o centro das questões Trazer o dinheiro para o social Trazer o dinheiro para o econômico Trazer o dinheiro para o psíquico E normalizar a mulher Eu sempre falo para as mulheres Que nós damos mentorias e tudo mais Tem que tirar essa alcunha De que é interesseira Porque ela pergunta Qual vai ser meu regime de casamento? O que vai acontecer Se a gente separar? Como é que vai ficar aqui Meus investimentos? Por que a mulher delega tanto A vida financeira para um homem? Isso é muito comum Então essas questões A gente está trazendo à tona E a gente precisa atacar cada uma Juntamente com os homens Para que a gente tenha Uma situação muito mais harmoniosa Acho que eu falei demais Mas é porque estou sendo desafiada Obrigado, Francine Vamos então chamar Eleonora Halpern Para fazer a sua intervenção Pode me chamar Estou aqui Muito obrigada pelo convite Adorei Cris Aloysio Adorei encontrar Várias pessoas que eu não via Faz muito tempo Sempre bom A minha intervenção é muito rápida E é um comentário, na verdade Que eu deixo aberto Para a gente discutir Eu adorei o que a Débora falou Concordo com ela E eu acho que é meio que um resumo Do que eu fui percebendo aqui De todas as panelistas Eu acho que a questão De desafio Pelo que eu vi aqui Não apareceu nenhum desafio técnico Profissional Ninguém falou de nada Putz, olha Meu maior desafio foi E um case técnico A gente não vê nada técnico aqui A gente vê uma coisa bem cultural Social De costumes De comportamento De sociedade mesmo Então eu fiquei pensando aqui Em tudo que todo mundo falou Acho que essa questão dos filhos É muito importante Parece uma coisa Vou usar uma palavra Que a minha filha usa muito Que eu estou aprendendo também Muita coisa com ela Parece uma coisa mirim Mas não tem nada de mirim Porque para a gente Para as mulheres Não tem como tirar isso das mulheres E eu não quero igualdade Nesse ponto Nós somos as mulheres Nós temos os filhos Eu sei que hoje tem muitos casais De dois homens Que têm filhos Super bacana Acho que eles têm outros desafios Diferentes dos nossos É diferente Talvez até mais desafios Mas acho que essa questão De lidar com todas as particularidades Da vida de uma mulher Puxa, eu vou viajar a trabalho Tudo bem Meus filhos vão ficar bem assistidos Mas ainda dá aquela Putz, eu não estou lá Para ver se foi aqui Se fez isso, se fez aquilo E eu, durante a minha carreira Abri mão de oportunidades Eu fiz escolhas Então, eu acho que essa é a questão Que pega mais para a gente Na carreira Você tem Você sendo mulher Você tem que fazer uma escolha Em algum determinado momento Em relação à sua vida pessoal Família, filhos E etc Então, pelo que eu senti aqui Os desafios todos giraram Em torno dessa parte cultural De comportamento De... Enfim É isso Tem uma temática Que está sendo muito discutida lá fora Que eu espero que ganhe mais visibilidade Aqui no Brasil também Que é a questão da economia do cuidado A economia do cuidado É o cuidado com os filhos Com a família Com os idosos Com os doentes Até comprar os presentes de Natal Normalmente são as mulheres Que fazem Tem uma estatística que mostra Que 80% da economia do cuidado É feita por mulheres E não tem nenhuma restrição cognitiva Para os homens também participarem Dessa economia do cuidado E eu acho que a gente muda Essa pauta de costumes Que eu achei muito legal você colocar Quando a gente fala mais Sobre a economia do cuidado Quais são os problemas delas? Primeiro, ela não é reconhecida Esse trabalho do cuidado Não é reconhecido Mas nenhum de nós estaria aqui Se alguém não tivesse cuidado da gente E a gente não reconhece Isso como sendo uma coisa importante O segundo ponto É que não é remunerada A economia do cuidado não é paga Faz e está tudo bem A Argentina colocou uma lei Acho que foi o ano passado Para adicionar a aposentadoria De quem cuida das crianças Acho que é de zero a seis anos Eles adicionam o tempo do cuidado Com as crianças No tempo de aposentadoria Ou seja, está valorizando financeiramente E o terceiro ponto É compartilhar essa economia do cuidado Quando a gente muda isso A gente vai mudar o jogo E não vai ter 200 anos Para poder a gente conseguir equidade Porque se a gente não conseguir Fazer essa mudança A gente vai continuar discutindo Licença maternidade de seis meses E por que não discutir licença parental Como várias empresas fazem Licença de um ano Que o homem e a mulher decidem Qual o tempo que cada um vai ficar Hoje no Brasil os homens têm oito dias Acho que mudou para 20 recentemente E as mulheres seis meses Então, quando a gente Eu acho importantíssimo A gente trazer à tona A pauta de costumes A gente falar sobre isso Porque é isso que de verdade Vai mudar o jogo Quando a gente mudar A questão da economia do cuidado A gente muda consequentemente Todas as outras coisas Exatamente Ana Aproveitar só esse seu gancho aqui Sobre a licença maternidade Ou a licença parinteral Acho que essa questão da licença Muito mais do que você poder Por direito É algo que tem que estar Muito bem resolvido E decidido por você Porque você tem o ônus E o bônus Então, eu, por exemplo Quando eu decidi ser mãe Eu já sabia que eu iria ser mãe De um, um único filho ou filha E que eu sempre fui muito orcarólica Mas que aquele momento Dado que eu teria um único filho Eu queria ter a minha licença E ficar o máximo possível Para aproveitar aquele momento Então, eu trabalhei até a véspera De ir à maternidade Eu saí de noite Sete horas da noite No outro dia, seis da manhã Eu tive minha filha Eu estava disposta Fiz essa escolha Para eu poder ficar mais tempo depois E eu estava num momento Que aquilo é o que eu queria De fato Foi bem resolvido para mim Porém, me custou um preço Então, quando você se ausenta Da sua função Seja ela como profissional Ou como empreendedora Você vai ter algum tipo de ônus Então, você tem que estar preparada Principalmente quando você retorna Como vai estar aquele ambiente Após cinco meses Quatro meses Enfim, esse tempo é relativo Então, se você não estiver preparada Aí é um pouco do que a Francine falou Do preparo que você tem que ter Porque muitas vezes você está Tão inebriada por aquele momento E você não faz ideia De quando você voltar O que pode estar acontecendo E o que vai acontecer Então, um dos fatores Que no decorrer dos anos Depois me fez decidir E empreender Foi um período Bastante difícil para mim Quando eu retornei Porque aquele cenário A minha posição Que era de diretora Eu tinha perdido bastante espaço E eu fui bastante punida Digamos assim Você foi Mas agora você volta Sua vida é outra Então, é isso que tem aqui para você E eu tive que superar aquilo tudo Não adianta ficar de mimimi Nem magoadinha Tive que lidar com várias coisas Que eu não imaginaria Que iriam acontecer E aquilo me fez pensar Não, agora eu quero concluir Esse meu ciclo E quero empreender E quero trabalhar para mim Não quero mais ficar tão vulnerável assim Então, acho que essas decisões São muito importantes Mas você tem que estar Bem preparada Psicologicamente Porque você não sabe O que vai estar Depois desse período Eu acho um ponto importante Cris De a gente trazer Que uma palavra que você usou Escolha Tem que ser uma escolha sua A maioria das mulheres Não tem escolha Semana passada Eu conversando com uma diretora Que voltou Da licença maternidade E no mesmo dia Foi demitida De uma grande corporação E ninguém falou nada De desempenho Ela foi demitida Pós licença maternidade Se você olha No ambiente empreendedor Quase 70% Das mulheres empreendedoras Com quem a gente trabalha Com quem a gente faz As pesquisas Elas vêm para empreender Pós licença maternidade Elas não são motivadas Elas são empurradas Porque o ambiente corporativo Ainda é um ambiente hostil Especialmente para as mulheres Mães de filhos pequenos Mas se você de fato Tivesse escolha E você quisesse Ficar no ambiente Você não teria Talvez feito isso Naquela oportunidade O meu ponto é É que a gente tem que ter escolha Vou contar um negócio Bem rapidinho Tem uma amiga minha Que é CEO De uma grande corporação De tecnologia Eles aumentaram A licença paternidade Para três meses Para as mulheres Para seis Para homem Para três meses E aí o que ela percebeu Os homens Combinando Entre eles Falando assim Olha Meu filho vai nascer Sei lá Semana que vem Você tem uma indicação De curso Alguma coisa que eu possa fazer De aperfeiçoamento profissional Alguma viagem Que você acha bacana Como assim? Então assim Como assim? Ao invés dele raciocinar Que ele é o homem Que vai contribuir ali Dividir as tarefas com o filho Ele estava raciocinando Como é que ele poderia Se aperfeiçoar Por isso que eu falo Que a questão É muito mais A gente mudar A mentalidade A educação E mudar A pauta de costumes Para as pessoas Entenderem Que não precisa ser escolha Um outro dado Bem rápido Prometo Tem uma pegadinha Que as pessoas falam Que as mulheres Estudam mais De fato Nós estudamos mais Mas em quais carreiras? Quando você vai Para as carreiras Que melhor remuneram Nós não estamos Bem representadas Que são as áreas De STEM Ciência, tecnologia De engenharia e matemática Quando você olha A formação dos C-Levels E dos CEOs De onde? Que áreas que eles vêm? Quando você olha As mulheres em posições De liderança Na alta liderança Quais áreas que elas estão? Áreas acessórias Marketing, comunicação, RH E outras Jurídico, eventualmente Mas não estão na operação Não estão em vendas Não estão em finanças E esse é o ponto A gente tem que olhar Para esses dados Com bastante profundidade Desculpa, parei Bom, antes de passar A palavra para o nosso Debatedor Que é o Vitório Danese Eu vou dar uma entregada aqui Numa situação Vida pela Cris Que é a seguinte Depois de 15 dias De licença maternidade O chefe dela Ficava ligando Para que ela voltasse Ao trabalho E durante todo o tempo Em que ela ficou De licença maternidade Ele ligava toda semana Não é verdade? Vitório Bom dia a todos Meu nome é Vitório Danese Sou fundador e CEO da Simpress Sinto-me honrado Estar aqui No meio de pessoas Tão especiais E muito honrado Por ter ouvido Todas essas histórias E poder sentir na pele O que vocês pensam Quando vocês não estão No meio da gente Então muito obrigado Luiz pelo convite E a todas vocês Por me permitirem Estar aqui Eu vou trazer Uma outra perspectiva Na medida em que Sou homem Então vou dar A perspectiva do homem E da perspectiva do homem Que conduz uma empresa E como que procurou Tratar esse tema Ao longo dos anos Eu estou um pouco Na faixa etária De algumas das colegas Que estavam no painel anterior Também trabalho desde 1979 E eu acho que esse tema De gênero Esteve fora da pauta Totalmente Ao longo da minha vida profissional Até talvez Dez anos atrás Mas eu encarei Esse tema Ao longo da vida De uma forma natural Para mim Nunca foi aparente Essa divisão Talvez por ser jovem Por estar focado no trabalho E não estar atento A esse tipo de situação Isso aconteceu De maneira mais intensa Dez anos atrás Onde eu achava Aqui na empresa Nós não tínhamos esse tema Esse tema Era um tema Que era encarado naturalmente E de fato ele era E hoje eu me orgulho De ter uma empresa Em que 33% da diretoria É formada por mulheres 40% da liderança De gerência e coordenação É formada por mulheres E as mulheres Têm um ambiente igualitário Para desenvolver A sua carreira A sua atividade profissional E realizar os seus sonhos Assim como os homens Eu acho que tem uma diferença Fundamental Que a gente deve cobrar De todo mundo Que é o patrocínio Se a gente patrocina Na auto-administração Esse comportamento A organização Se movimenta Nessa direção Então é fundamental Para que a gente tenha A quebra dessas barreiras Definitivamente Que a auto-administração Das empresas Esteja comprada E comprometida Nessa direção Que sem patrocínio Por mais que a gente sue Nós não vamos ganhar Essa batalha De gerar um ambiente Igualitário No ambiente profissional Há cinco anos atrás Eu me incomodei Com um aspecto Muito bem lembrado Pela Ana Aqui nós estamos Em um ambiente Absolutamente controlado Privilejado De pessoas Absolutamente bem sucedidas Que conseguiram desenvolver A sua vida profissional Apesar das dificuldades Que foram aqui trazidas Mas aquelas mulheres Que não têm esse privilégio E estão em funções Muito menos privilejadas Têm muito mais dificuldade De realizar os seus sonhos Poucas Algumas exceções Conseguem vencer essa barreira A nossa empresa É uma empresa de tecnologia Nós prestamos serviços De gestão de equipamentos De TI em médias E grandes empresas E temos dois mil colaboradores Mil e quinhentos colaboradores Estão na área técnica Técnicos de manutenção Que vão até o cliente Fazer o conserto Dos equipamentos Que a gente administra Na nossa carteira de clientes Quinhentas pessoas Estão nas áreas De back-off e de vendas Quando a gente fatia a empresa Quinhentas pessoas As áreas de back-off e vendas Nós temos exatamente Cinquenta por cento de mulheres E nós temos aqueles Quarenta por cento de mulheres Em cargos de liderança Há cinco anos atrás Nós tínhamos Quatro por cento Das nossas técnicas Eram mulheres Dos nossos técnicos Eram mulheres E não tínhamos Nenhuma mulher Em cargo de liderança Na área técnica Normalmente A área técnica É uma área De início de carreira São jovens Entre 22 e 28 anos de idade E muitos Afrodescendentes Mulatos Negros Que usam Aquela atividade profissional Para poder estudar E ter um trampolim Para a vida profissional Então a gente Assumiu um compromisso Nós temos programas De diversidade e inclusão Na companhia E na squad De equidade de gênero Nós desenvolvemos Um programa De aceleração E impulsionamento De jovens negras Para assumirem cargos De liderança Ao longo dos próximos Cinco anos Nós começamos Esse programa Em 2022 Hoje nós já temos 25 pessoas impactadas Que estão sendo formadas Dentro do nosso Quadro técnico Para no futuro próximo Poderem ascender A cargos de liderança E depois de cinco anos Nós já temos 24% Da nossa população De técnicos De técnicas mulheres Há cinco anos atrás Era low single digit Então eu acho Que para que nós Possamos acelerar E de fato Partir para ações concretas Nesse tema O patrocínio Da auto-administração É crucial e fundamental Então mais uma vez Obrigado pelo espaço E estou muito contente De estar aqui com vocês Obrigado Luiz Obrigado Vitório Nós temos também A Cátia Cátia não quer mais falar Tem certeza Cátia É O André André quer falar O André Ele é uma pessoa Muito importante Porque ele é o marido Da Francine Você acabou de acabar Com a minha Você acabou de terminar Com a minha apresentação A minha apresentação Aliás Era exatamente essa Eu sou o André Marido da Francine E eu queria só Pontuar algumas coisas Que a Fran falou aqui Primeiro que ela não faz Muita propaganda dela Deveria fazer mais Mas faço eu Então é É uma mulher poderosa Eu não gosto do termo Empoderada Esse negócio de empoderada Às vezes Não sei Eu não gosto Mulheres poderosas É uma mulher poderosa Que criou uma carreira Que fez uma carreira Toda brilhante No mercado financeiro Depois fez uma carreira Brilhante Criando uma família Incrível Que aliás Eu também não tenho Eu não tenho Viva Luiz Aliás A minha mãe Diferente da sua Ela não trabalhava Fora Porque trabalhar em casa Dá um trabalho Desgraçado E a gente não dá valor a isso Nós homens Não damos valor a isso Eu dava muito valor A minha mãe Tanto é que uma das coisas Que eu prego É que as mulheres Ditas Donas de casa Deveriam ser Remuneradas Remuneradas mesmo De fato É uma remuneração Minha mãe O maior trabalho Da vida dela Foi criar os filhos Criar a casa E dar suporte Para o meu pai E para a família toda Isso é um super trabalho Que ninguém dá atenção E ninguém fala Eu acho que existe muito assim De mimimi Hoje em dia De que querem falar Mas não falam Mas tem que falar Aliás Eu estou pedindo o microfone Justamente para isso Para falar De quanto que Eu conheci a Francine Há pouco tempo Mas já namoramos Casamos rápido Já virei pai dos filhos E sou a pessoa hoje Que dá o suporte Que diga-se de passagem Não suporte financeiro Porque às vezes falam Ah, suporte Suporte psicológico Suporte emocional Eu vou lá ver as crianças Ontem eu fui ver A peneira do filho Eu fico ensinando Ontem eu fiquei Até às 11 horas da noite Ensinando matemática O homem precisa entender Que o papel dele mudou As mulheres evoluíram muito Gente Homens As mulheres evoluíram muito E a gente não evoluiu A gente involuiu Então é o papel Do homem moderno Eu estou aqui falando De peito aberto É o papel do homem moderno Ou do homem que se quer Realmente trazer algo E o Vitório Impressionante Vitório Que você tem feito Na sua instituição Parabéns Porque não adianta nada A gente falar E a gente não praticar Quer dizer A gente vê muitos homens falando Ou muitas mulheres falando Mas não praticam As mulheres têm que educar melhor Os homens Sejam os maridos Sejam os funcionários Sejam os patrões Têm que educar melhor É difícil demais Para o homem que está lá Desculpa Com a barriga no balcão Tomando chope Há 40 anos 50 anos 100 anos Sei lá 200 anos Está vendo essa mulher Ficar poderosa E é difícil Para o homem entender isso E não brigar Não somos rivais É uma coisa que a gente fala muito Eu e a Francine Mas voltando para a Francine Eu queria falar um pouco dela Porque a Francine Também é escritora Ela me trouxe aqui Fez um livro chamado Mulheres que lucram É uma mulher que trabalha De sol a sol Criou filhos Trabalhando Fez tudo isso E assim como todas vocês Tenho certeza que várias aqui Estão se identificando com isso Tem pessoas que têm filhos Tem que não têm filhos Mas é um trabalho Ardo Que nós homens A gente às vezes Não consegue perceber Porque chega em casa A mulher já trabalhou Já fez o expediente dela toda Já fez tudo isso Lá dentro do escritório As mulheres são muito mais focadas Sejam cargos assim Seja qual for o cargo O foco é muito maior Aliás, eu falo isso Porque eu sempre tentei Ter muito mais mulheres Do que homens Nas minhas empresas Sempre 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 Por uma questão Como eu já te falei De princípio Eu tenho minha vida Pautada muito Em cima de Que homens e mulheres Realmente são iguais Sem iguais de homens E mulheres são diferentes Aí você vai para uma outra coisa Que a Francine pode falar Com mais sensibilidade Mas homens e mulheres São iguais E tem que sim Ocupar a liderança Mas sem que os homens Apoiem Sem que as empresas Patrocinem Como disse o Vitório Não tem jeito Então eu estou aqui Para falar um pouco Só para trazer essa voz Também um pouco Um pouco masculina Não Masculina Para a mesa Eu tenho aqui um O Aloysio Que também é um homem Que eu sei Que pensa muito parecido comigo Pelo menos algumas vezes A gente já Nas conversas que a gente teve Ele é um homem Que entende muito E patrocina As mulheres A começar pela própria esposa A patrocina que eu digo É deixa crescer E ficar muito maior que a gente Porque as mulheres De fato Estão muito maiores Que os homens E tem que homens Os homens tem que de fato Entender isso E se ajudarem A trabalhar Por exemplo Agora a Ana Trouxe o assunto O homem teve três meses Para De licença Na empresa de tecnologia E foi lá fazer curso Não Não tem nada a ver Aliás Ele não precisa ter a licença Para fazer alguma coisa em casa Faça já Faça já nas corporações E patrocine Também Deixe as mulheres crescerem É muito mais fácil Se a gente dividir com as mulheres Os homens às vezes Não querem dividir com as mulheres É muito mais fácil Você ter mulher poderosa do seu lado Ou na sua instituição Ou sua chefe Sua chefe Chefe, mulher Os homens que estão aqui Qualquer um pode falar qualquer coisa Mas chefe, mulher É duro Mas os homens Têm que entender Que é muito melhor É mais fácil Não é? Bom, enfim Eu queria só bater um pouco de papo aqui Fazer um pouco de propaganda da Francine Porque ela não falou Não falou que ela é escritora Que ela ajuda mulheres Que ela criou filhos Que ela criou casa Criou família Cuida da família toda Enfim Essa é a grande realidade Da maioria das brasileiras Poderosas Que eu vejo por aí Ponto É isso Bom, então Antes Eu vou só falar uma palavrinha Para encerrar Vou passar para a Cris Por encerramento oficial Eu queria só dizer o seguinte Em pelo menos um aspecto Acho que Essa questão dos gêneros Está completamente Já resolvida Que é no aspecto Conversas Nas reuniões Noturnas Dos jantares Eu um pouco antes Da eleição Estava num jantar Na casa dos amigos E daí os homens Estavam discutindo Fervorosamente Como era Se botava azeite Ou manteiga No risoto Se você colocava Queijo parmesão Ou pecorino Uma discussão Que houve Quase uma briga Lá pelas tantas Eu vou Fazer um pipi Passo pela outra sala Onde estavam As mulheres Falando sobre Política Porque o Bolsonaro Isso O Lula aquilo Não porque isso Porque aquilo Falei Gente do céu As coisas mudaram Porque os homens Estão falando de comida As mulheres Estão falando de política Pelo menos nesse aspecto Acho que a coisa Está bem encaminhada Então É isso Sim Nós simplificamos Sim Nós facilitamos Sim Nós solucionamos Porque somos feitos De conhecimento E diariamente Movidos Para fazer melhor Sabemos que desafios São sempre únicos Então Soluções Nunca serão iguais Para alguns Solucionar é desafio Para outros Solucionar é negócio Para nós Solucionar é razão de ser Simpress Sim Simplesmente Solucionamos Sim Congratulations mats Sim Sim Sim